Uma mulher de 35 anos foi morta pelo ex-companheiro na cidade de São Bento. A vítima, identificada como Caliane Medeiros, tinha 36 anos. Quem matou ela foi Júlio Dantas, que não aceitava o fim do relacionamento... Juscelio Dantas, que não aceitava o final do relacionamento. João Alencar conta os detalhes pra gente. Pois não, João? O Infeminicic foi registrado no final da tarde desta segunda-feira, já início da noite desta segunda-feira, aqui no município de São Bento. Estou com o delegado doutor Mero, o delegado de polícia aqui da cidade de São Bento. Ele vai trazer algumas informações. Uma mulher foi morta por disparo de arma de fogo, exclusivo à entrevista com o doutor Mero. Doutor, traz as informações desse fato que gerou uma grande repercussão aqui no município de São Bento. A senhora Caliane Medeiros, de aproximadamente 36 anos de idade, essa jovem foi covardemente assassinada pelo ex-companheiro dela, de nome Juscelio Dantas. De antemão, a gente já começou a acolher depoimentos. O pai do assassino veio na delegacia contar que o seu filho foi o cruel assassino que assassinou a vítima. Deu um depoimento bem veemente, explicando os fatos. O doutor, já tem uma motivação por que ele tirou a vida da companhia, né? Como explicado, é um feminicídio e o motivo do assassinato contra a vítima é o inconformismo do fim da relação. Então, ela não tinha mais relação com ele, né? Ele, inconformado, no final da relação, ele acabou cometendo esse homicídio contra ela. A informação que chega é que ela estava praticando academia, ao sair dessa academia, aí foi abordada por ele? Bem, a informação que temos é que ela teria saído da academia, teria ido no mercado fazer compras, e quando estava indo ao seu veículo, foi assassinada por esse covarde e bandeira. O que dizer de um camarada com esse comportamento? O suspeito do crime se entregou à polícia. Nós estamos ao vivo com o João Alencar, que vai contar os detalhes. João, ô João, esse homem fazia o quê aí? Quem era ele na sociedade? Ele tinha, era alguém que tinha condições, já tinha um histórico de violência. Mexia com o quê? Bom dia, João. Bem-vindo, meu filho. Muito bom dia pra você, Bruno Pereira. Muito bom dia a todos os telespectadores, a sua TV Arapuã, TV que a gente faz. Bom dia, Paraíba, bom dia, Sertão. Olha, Bruno, a respeito desse rapaz, eu não tenho conhecimento do que ele fazia no município de São Bento. A informação que eu recebi, junto à polícia militar e também à polícia civil de São Bento, que ele era um carque, né? Ele possuía armas de fogo lá na cidade de São Bento. Essa informação que eu recebi e que ele, segundo o delegado na entrevista, né? Ele não queria ter a separação da jovem, né? Ele não se conformou com a separação e na tarde de ontem ele acabou aí tirando a vida da sua ex-companheira lá no município de São Bento. Ele tirou a vida da ex-companheira. Em seguida, quando ele tirou a vida e câmaras de segurança registraram essa ação lá em São Bento, ele veio para a cidade de Pombal, certo? Chegando na cidade de Pombal, ele ligou para um policial militar, um oficial da polícia militar aqui da cidade de Pombal, dizendo que queria se entregar porque cometeu a ação criminosa. Em seguida, ele foi levado para a delegacia da polícia civil aqui da cidade de Pombal e depois a polícia de Pombal levou ele para São Bento e a gente acompanhou a chegada dele na delegacia de São Bento. Ele ia ser ouvido, ele ia ser ouvido pelo delegado, mas até o presente momento, né? Pelo menos na noite de ontem, quando eu estava lá em São Bento, a polícia não tinha encontrado a arma que ele cometeu o crime, né? Eu conversei com ele, ele não quis gravar a entrevista, mas ele disse que estava arrependido de tudo que ele fez, né? Foi um momento de loucura, né? Um cara com 27 anos e agora, ainda ontem à noite, ele foi levado para o presídio lá de Catolê do Rocha. Como vocês estão vendo aí, são as imagens, bota as imagens lá da chegada dele, pode deixar as imagens da chegada dele por gentileza? Aí vocês estão vendo a repercussão grande na cidade. Grande na cidade, cara jovem, 27 anos, vai tirar uma cadeiazinha, né? 27 deve passar aí 10 anos na cadeia, menos de 40 já está solto. Menos de 40 anos já está solto. Quem não volta mais é a jovem, Caliane Medeiros, que perdeu a vida, né? Uma profissional da área de ornamentação de eventos, muito conhecida lá na região, quando prestava o seu serviço, ela já havia encerrado o relacionamento, não queria mais conversa com o suspeito, inclusive tinha saído da academia, tinha feito uma postagem na rede social dela, no Instagram, recebi a imagem dela na academia, malhando. Quando ela saiu, estava toda sorridente, estava uma mulher bonita, chamava a atenção, foi assassinada de forma covarde e cruel. Infelizmente, né, meu irmão, mais um. As mulheres que estão nos acompanhando agora, tomem cuidado ao entrar em qualquer tipo de relacionamento. Não se entreguem do dia para a noite, busquem conhecer um pouco mais, antes de dizer um sim, para ter uma convivência a dois, né? Se bem que hoje em dia tem muitos covardes que são verdadeiros atores, né? Para conquistar as mulheres, os caras fazem de tudo, né? Princesa para lá, princesa para cá, da carro, da moto, da viagem, encanta, encanta mesmo, né? Para depois destilar o seu veneno. Não me canso de ver tantos e tantos casos que nós anunciamos aqui de feminicídios. E o pior, o camarada que mata, você diz, não, mas ele não tem cara de bandido, não, é um camarada trabalhador. O certo é exatamente o trabalhador. É exatamente aquele trabalhador que está acima de qualquer suspeita. Porque para o camarada ser um covarde, um agressor de mulher, ele não precisa estar vivendo na bandidagem. Não precisa disso, não. Não, mas ele trabalha, não, mas ele tem isso, não, mas ele é formado, não. Não pode ser formado doutor, médico, juiz, jornalista, o que for. O que for. O camarada, quando ele é covarde, quando ele é covarde, muitas vezes é um covarde inteligente. Que consegue disfarçar. Ele vai se disfarçando, tal, conquistou a mulher para sua convivência, quer ser dono. Aí depois, amigo, não aceita mais o fim do relacionamento. Bom, tem isso aí, 27 anos, vai passar uns 10 aí na cadeia, com 37 está solto de novo, vai tocar a vida. E aí ela não volta mais, perdeu a vida, jovem, bonita, lamentável esse acontecimento. Eu até vi aqui, infelizmente, mais um caque armado. Minha gente, se ele não tivesse matado com um revólver, com uma pistola, ele tinha matado de foice, de faca, de inchada, de pedra. Ele ia matar, botou na cabeça e ia matar. Não foi a arma que matou, foi a ação dele puxando. João Alencar, obrigado, João, pela tua participação comigo, meu irmão. Só um detalhe nesta informação, os disparos que atingiram a jovem foram mais de 3 disparos de arma de fogo, de pistola, viu? 3 ou 10, João? Mais de 3 disparos, viu? Mais de 3, né? A informação que eu recebi do delegado doutor Homero, que é responsável pelo caso, foram mais de 3 disparos que atingiram a jovem. O corpo dela foi levado ontem à noite para o ML de Patos e vai ser entregue à família agora pela manhã para um sepultamento. A cidade está em comoção, até porque ela é uma família de alta sociedade lá no município de São Beto, né? É filha de pessoas de bem, né? É uma mulher que estava praticando academia quando foi surpreendida por esse bandido que praticou essa ação criminosa. Espero que agora a justiça possa tomar conta desse caso especial. Um abraço a você, Bruno. Um abraço a Paraíba. Dizer que nós estamos aqui sempre em plantão para trazer os fatos do setor policial. O repórter João Lecá está de olho. Obrigado, João. Eu não sei onde é que nós vamos parar, minha gente. De verdade, eu não sei onde nós vamos parar com tanta violência nesse mundo. Isso é uma coisa que a gente mostra no dia a dia, tem se tornado comum, né? Ou no dia a dia. Mas é algo assim que eu fico imaginando como é que a sociedade consegue normalizar isso. Isso não é normal. Quantas famílias serão destruídas, né? As pessoas hoje, elas vivem de uma maneira que estão achando que a violência é algo que não precisa ser cobrado, uma providência maior. O Brasil precisa se ampliar as penas ainda para agressores de mulheres, para agressores de inocentes. Crime de pistolagem. Por exemplo, o caso lá do comerciante Santa Rita. Foi pistolagem ali. Alguém foi lá e chegou e disse, eu tenho uma pessoa para você matar. Quando tu é tanto, esse tipo de situação tem que se aumentar a pena, aumentar a pena para quem mata inocente, aumentar a pena para quem mata mulher dessa maneira. O crime de homicídio, de feminicídio, o crime contra a vida, não pode ser um crime comum, igual ter sido na nossa sociedade. Qual o valor que tem na vida de uma pessoa, minha gente? É hora de falar da Glass, mesmo cliente na Glass. Venha vir. Venha vir.